Eu tenho um chamado agora, Lorena Coutinho vai trazer informações sobre um assassinato. A polícia está investigando o assassinato de um jornalista em Guarujá, litoral de São Paulo. Tiago estava em uma festa, foi chamado na rua, quando saiu foi executado. Este é Tiago. A polícia investiga se o crime tem a ver com a prática, com a atuação dele como jornalista que fazia denúncias de coisas que ele entendia que estavam erradas. Se foi um crime político porque ele tinha aspiração para se candidatar na próxima eleição. Eu vou chamar a Lorena Coutinho que tem todos os detalhes dessa história que aconteceu no Guarujá, litoral de São Paulo. Lorena, novamente boa tarde para você, as suas informações. Boa tarde, Gotina. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, pois é, a polícia ainda investiga qual seria a motivação do crime. O certo é que a família recebeu essa informação, foi surpreendida com essa informação. Nesta madrugada, tudo acabou de acontecer, tá? Foi nesta madrugada, Gotino, que Tiago Rodrigues, de 34 anos, jornalista independente, ele que fazia denúncias nas redes sociais, ele foi assassinado. É isso, é a informação que se tem que ele participava de uma festa, de uma confraternização, inclusive chegou a postar vários vídeos nas redes sociais, vídeos que estavam ativos até há pouco tempo atrás. E ele postou esses vídeos e o que acontece, segundo testemunhas, uma pessoa teria chamado ele para fora desta festa, na rua, e quando ele foi para a rua, ele foi surpreendido por um ciclista ainda não identificado, que estava com uma máscara branca e já chegou armado. E deu vários tiros contra o Tiago, em direção ao Tiago, pelo menos nove tiros acertaram. Então, o Tiago, que já caiu quase sem vida, ele ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Agora, a polícia está trabalhando, né, para investigar qual seria a motivação do crime. O certo é que a família recebeu essa informação e quer que esse caso, então, seja identificado. Tiago Rodrigues, 34 anos, então, é assassinado nesta madrugada. Gotino, é com você. Olha, um crime por causa da profissão dele? Jornalistas são assassinados constantemente em nosso país, mais do que a gente imagina. Ou um crime político, porque ele tinha aspiração política. A gente está acompanhando esse caso de perto. Obrigado, Lorena Coutinho, uma das grandes repórteres e apresentadora da televisão brasileira. A Lorena com a gente ao vivo. Bom.